Uma oportunidade incrível para você trabalhar por conta própria ou fazer uma renda extra. Na SA Semijóia sempre tem uma nova coleção para que você sempre tenha novidade para a clientela. E outubro é o mês das crianças. A SA lançou a promoção Pirolito Premiado. Agora é só até o dia 11, viu? Já anota aí na sua agenda. Essa promoção é assim, você compra a partir de 200 reais e aí tem direito a puxar o Pirolito. E aí pode ganhar diversos brindes, entre eles, semijóias e vale compras de até 100 reais, entre outros. Seja uma revendedora da SA Semijóias, fale agora mesmo com uma das nossas colaboradoras pelo WhatsApp. O número está aqui na tela, anota logo. E aí